A gente aqui da Ação Solidária, juntamente aí com a assessoria aqui do nosso amigo Agostão, né? Do vereador Agostão. Aí, ó, fazendo aqui o trabalho aqui voluntário, né? Doação aqui de pimentinhas e água. E Renato Acha, né? Sou da nossa vitória, né? Todo mundo aqui alimentado com água. Que graça, gente. Gente, isso é bujão. Rompeu aqui de uma empresa. E tá chuva de bujão. A galera tá pegando bujão. Que loucura é essa, gente? Ó pra isso. Vira de fundo pra ele aqui, a gente pega. Vamos pegar ele aqui. Onde ele tá, o coitado ali, velho? Desamarra aqui e o que segura com a corda que eu vou pegando. Segura na corda e a gente puxa ele. Não, mas peraí, dá pra atravessar o barco lá. É, mas peraí, dá pra atravessar o barco lá. É, mas peraí. Mostra o novo, velho. Ó. Não, mas peraí, dá pra atravessar o barco lá. É, mas peraí, dá pra atravessar o barco lá. É, mas peraí. É, mas peraí. É, mas peraí. Tobin, diz uma coisa. Você tá reclamando o que da sua vida, velho? Olha pra lá, ó. No alto, meu irmão. A água tá correndo, ó. Olha, ó. Correnteza no pleno meio da rua. Isso aqui é Rua da Ostra. Rua José Petruccio no Vilela aqui, ó. Olha pra isso, cara. Olha pra isso. Porque esse povo tá passando.